A gente não tinha o dinheiro pra comprar o Iluminado e meu enteado foi lá vender o Playstation dele, né? Ele morava com os avós, vendeu o Playstation dele e falou, cara, consegui o dinheiro pra tu comprar o Iluminado. Dinheiro do Playstation. Dinheiro do Playstation. Hoje a gente fatura em torno de 2 milhões a 4 milhões de meses. Todo mês. Legal. Pra um cara que veio do nada, né, velho? Do zero. Do zero. Tem fábrica própria agora. Através de uma semente que tu colocou lá atrás. Gerson, conta pra galera aí um pouquinho da sua história. Primeiramente, se apresenta, né? Conta aí. Se apresenta pra galera te conhecer. Obrigado aí pela honra de poder estar aqui, né? É uma satisfação enorme. Quem é Gerson Belar? Gerson Belar é casado com a Geovânia, pai de duas filhas, Sofia e a Nicole. Cristão. Hoje atuo no marco digital desde 2019 pra 2020. Cria do Iluminado. Hoje também fabricante de encapsulados. E essa é a minha trajetória aí que vem, né, desde a época lá do Iluminado. Desde quando legal. Então você começou no digital com o Iluminado. No primeiro Iluminado ainda, em 2019. Em 2019, cara. Tava quebrado, né, nessa época. Tava morando de favor em uma casa humilde, no sítio lá do interior do Nordeste. E com isso, né, veio um anúncio, né, do Iluminado lá, olhando e comecei a te seguir. Quando eu comecei a te seguir, aí fui acompanhando, acompanhando ali, você falando. Você tinha aberto ali o primeiro Iluminado 1, né? E depois não tive como comprar o Iluminado 1. Quando chegou o Iluminado 2 também não tinha como. Nessa época eu tava morando de favor, eu e minha esposa e meu cachorro. Aí nesse tempo, né, quando a gente tava lá, morando de favor. E a gente não tinha o dinheiro pra comprar o Iluminado. E meu enteado foi lá e vendeu o Playstation dele, né. Ele morava com os avós. Vendeu o Playstation dele e falou. Cara, consegui o dinheiro pra tu comprar o Iluminado. Cara, tu quer o custo do Iluminado mesmo? Mas por que ele falou isso? Ele acompanhava as lives? Você acompanhava? Eu acompanhava e por mim ele começou... Acompanhar também as lives. Acompanhar também. Ah, legal. Você tava acompanhando as lives 6 e 1, né? Eu até mandei um alô pra ele. Pabllo, Lucas, vamos juntos, hein? Tô te devendo alguns milhões. Exato. Aí ele foi que vendeu o videogame dele. Nessa época a gente começou o início ali do projeto do Iluminado. Sendo que vocês iam liberando aula por aula, cara. Ali era um desespero terrível. Dois pra fazer acontecer. As pessoas vêm muito desesperadas. Então, você libera tudo de uma vez. A pessoa vai lá e consome o conteúdo. Tudo de uma vez, sem praticar, sem fazer exercício. Daí na hora que ela começa a rodar anúncio, ela perde dinheiro. Então, como a maioria das pessoas que fizeram o Iluminado, eles tinham pouca grana. E vocês lembram que a promessa do Iluminado sempre foi uma promessa muito baixa. Começa a fazer, ganha até 3 mil reais por mês. Tudo isso também foi estratégico. Eu estudei exatamente quanto que ganha a média do brasileiro. A média do brasileiro ganhava, na época, 2.334 reais por mês. Aí estudamos os maiores empregadores do país. Os maiores empregadores do país eram Uber, Rappi e iFood. Quanto que ganha em média líquido cada uma das pessoas trabalhando em Uber, Rappi e iFood. Ganhava em média 2.300, 2.000 e poucos, que sobrava 3 mil reais no máximo. Sobrava por mês. Então, se eu falasse que o cara queria fazer 100 mil reais, ficava muito longe da realidade dele. Aí ele ia ficar, ah, caramba, esse valor eu não conheço. Vai falar, vai ganhar até 3 mil reais? Ele já conhece, ele já tem pessoas próximas dele que já ganham 3 mil reais. Ou ele já está ganhando. Então, eu fico muito próximo da realidade. Por isso que teve um sucesso gigante. Foi mais de 100 mil pessoas formadas pelo Iluminado. Por causa de a gente deixar essa expectativa bem baixa mesmo. Mas o que é que eu fiz? Quando eu tinha uma dúvida de um determinado assunto, eu ia no YouTube para completar aquele assunto que eu não estava sabendo do Iluminado ali. Para tirar as dúvidas. 100 mil por dia e não sei o que. Isso era tão distante da realidade. Isso é tão distante da realidade do brasileiro. Tão distante. Que o cara não acredita. Então, mesmo que seja possível e é possível, a pessoa não acredita. Se ela não acredita, ela não se empenha mesmo. Agora, quando... E tem um negócio, por exemplo. Tem um amigo nosso que tinha lançado um negócio chamado, sei lá o que, Milionários. E aí, beleza. E tinha cliente dele, aluno dele, que ganhava 2 mil reais por mês. Estava fazendo 100 mil por mês. Só que o cara estava frustrado. Por quê? Porque ele entrou num negócio que falava de milhão. E não de 100 mil. Entende? Então, tipo... Mesmo que o cara pagou mil reais no curso, 2 mil reais no curso, ele entrou num curso falando de milhão. Então, por isso que a gente colocou assim... Aí eu falei... A gente fez o teste. Falou assim... Está simulando assim. Falei, cara, se eu falar com você que você vai ganhar 1 milhão e você ganha 100 mil, você fica triste. Agora, se eu falar com você que você vai ganhar 3 mil, você ganha 10... Cara, é Deus no céu e o Kaiser na terra. Então, tipo assim... Você vai ficar... Caraca, mano. Extraordinário. E todo mundo que aplicou Iluminado ganhou mais de 3 mil reais. Não tem nenhuma pessoa que aplicou e colocou em prática que não ganhou mais de 3 mil reais. E eu falo o legado nosso do Iluminado. Iluminado vai sempre ser iluminado mesmo. Que é a cultura, né? As pessoas me encontram no mundo inteiro e falam... Cara, eu sou iluminado. Então, tipo, não é uma parada de eu fiz um curso. Ela é iluminada por... É todo um ecossistema que nós criamos. E essas pessoas, eles não só aplicaram ali como afiliação vendendo produto meu, mas eles aplicaram nos negócios deles, nas clínicas, em negócios locais, em loja disso, loja daquilo. Então, eles aplicaram em diversas formas diferentes. Pra você ter ideia, o índice histórico de cursos, infoprodutos, que a gente tinha puxado também no mercado, a média de que pessoas que completavam as aulas, completavam todo o treinamento, é de 7%. Então, as pessoas compram e não completam. A do Iluminado era quase 80%. Então, estamos falando de praticamente mais de 10 vezes a média. Por quê? Por causa desse jeito que a gente liberava as aulas. Não. Você vai ver a aula, primeiro você vai fazer essa, depois você vai fazer a próxima. Quando você fizer isso, eu deixo você fazer aquilo. Vocês colocaram passo a passo. Só quem não teve resultado foi quem não aplicou mesmo. Até pra quem nunca usou computador. Até pra criar conta no Facebook. Exato. Foi ensinado tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. E aí? Então, eu comecei a aplicar tudo. Desde as lives 6 em 1, desde o Iluminado, desde a... Tive meu encontro com Deus através das lives 6 em 1. Top. Então, consegui me conectar com Deus assim. Olha o legado meu, porque a minha alegria é quando eu chego, as pessoas falam exatamente isso. Cara, eu ganhei dinheiro demais pela sua causa. Eu fiz milhão, pessoal. Porque as que eu aprendi, eu gostei. Mas o que mais me alegra, a pessoa fala, cara, eu tive um encontro com Deus através de participar de alguma coisa sua. Ou a minha vida com Deus mudou, porque até então Deus pra mim era um carrasco, era um pai bravo, era uma pessoa diferente. Hoje eu sei como que ele é e tudo mais. O jeito como tu apresentou Deus, eu disse, cara, Deus é isso aí mesmo. É um Deus diferente, né? Eu não quero aquele Deus... Que eu aprendi na igreja. Exatamente. Então, aquilo ali foi... Começou a vir uma coisa diferente. Então, tudo que... Relacionado à parte espiritual, eu vim começar a ter um entendimento sobre doenças, sobre... Então, eu comecei a... Audições, essas coisas tudo bem. Eu comecei a trazer aquele aprendizado pra minha vida, pra vida da minha família, pra minhas filhas, né? Com... Agora. E... E nisso, né? Voltando lá, a gente começou a aplicar ali todas as estratégias do Iluminado e a gente resolveu subir a primeira campanha. Aham. Cara, por incrível que pareça, eu tenho até os stories. Eu tava mostrando esses dias ali ao Diogo, mostrando os stories disso mesmo, esse negócio de marketing digital é muito doido. Eu, com cinco reais, eu tinha feito nove vendas. Uau. Cinco reais de gasto, nove vendas. Pra mim, aquilo ali já era... Exponencial, né, mano? Exponencial. Aí, comecei a... E naquele momento, quando aconteceu isso, eu descobri que minha vida mudou ali mesmo. Eu disse, cara, agora... Transformou. Agora vai acontecer. Eu vou botar pra acontecer. Sem que eu me deparei com outra coisa. Eu não tinha mais dinheiro pra roda tráfego. Então, já veio outra objeção também. Aí, nisso, veio o dinheiro do auxílio emergencial. Aham. Rapaz, o dinheiro do auxílio emergencial foi uma benção. Foi. Foi uma benção. Teve muita gente que falou isso com a gente. Que usou o dinheiro do auxílio emergencial pra poder rodar mais anúncios, pra poder alavancar os seus negócios. Aí, eu comecei a replicar o dinheiro do auxílio emergencial. Reinvestindo, né? Reinvestindo e botei tudo. Como a nossa campanha, ela tava tão agressiva ali, no ponto de sair venda toda hora, aí a gente se deparou com outra objeção. A plataforma só liberava o dinheiro com 30 dias. Aham. Tipo assim, meu dinheiro do auxílio emergencial acabou, vou ficar fazendo o quê? Aí, eu comecei a estudar outra modalidade também, do iluminado, veja, já passei pra uma outra, e comecei a estudar sobre crédito de pagamento que recebia na hora. Aham. E comecei a procurar fábricas de encapsulados na minha região. Sim. Porque eu queria que alguém me fornecesse a cápsula na mão. Sim, o produto pra você fazer igual eu fazia no início lá. Exatamente. Até isso aí... Desculpa a palavra, mas copiou. Não, mas pra mim é uma honra. É assim, modelei, né? Não é copiou, modelei essa tua estratégia. Então, quando eu modelei essa estratégia, eu procurei a fábrica de encapsulado... E daí você vendia o produto na internet, depois comprava o produto e entregava... E eu mesmo fazia tudo. Exato. Então, eu comecei também. Por quê? Porque como eu integrava junto com o Mercado Pago, o Mercado Pago me disponibilizava ali... Na hora. Na hora. E quando eu disponibilizava na hora, eu ia reinvestir de volta no tráfego. Aí, enfim... O Iluminado, cara, é abrir a mentalidade da galera. Uma mente que expandiu, ela nunca mais volta ao seu estado original. Então, o cara vai agora ver outro game. Tipo, aí as oportunidades vão só abrindo na frente do cara. Eu levei outra coisa contigo também. Por exemplo, eu vi em uma das lives, tu falava assim, cara, todos os cursos que tem no mercado, eu compro todos. Eu compro todos. E hoje eu faço a mesma coisa. Eu compro todos. A galera que vê eu e pensa que eu vendo o curso, que eu vendo o negócio de educação, os caras não viam o que vocês viam aqui, né? Os caras não têm ideia. É incrível, é incrível. Os caras não têm ideia da estrutura. Então, tipo assim, curso, esses negócios, é mais hobby. Quando a gente fala de resultado das empresas, não aparece nada que veio disso. Entende? Nada contra quem só vem de curso. Mas, no nosso caso, a gente só ensina aquilo que a gente está aplicando nos nossos negócios para pessoas que têm negócios parecidos com o nosso, também aplicar no deles. E aí E aí